Meu bem Amiga Nas noites escuras Sozinho eu ando A te procurar Olha Vejo em delírio Teus lábios sorrindo A me chamar A me chamar A me chamar Minha doce amada Tire De mim esta dor Arranque Do meu peito a tristeza Volte pra mim Meu amor Minha doce amada Tire De mim esta dor Arranque Do meu peito a tristeza Volte pra mim Do meu amor Meu bem Você bem sabe Sem o teu carinho Não posso viver Ainda ontem Você era minha Eu tinha você É É Quantos detalhes Do nosso passado Não posso esquecer Olha Minha querida Te quero Te amo Preciso te ver É É Preciso te ver Minha doce amada Tire De mim esta dor Arranque Do meu peito a tristeza Volte pra mim Meu amor Minha doce amada Minha doce amada Tire De mim esta dor Arranque Do meu peito a tristeza Volte pra mim Meu amor Minha doce amada Minha doce amada Tire de mim esta dor Arranque Do meu peito a tristeza Volte pra mim Meu amor Minha doce amada Tire de mim esta dor Arranque do meu peito a tristeza Volte pra mim Meu amor Meu bem Meu bem você ainda não pensou Você partindo Como é que vou ficar Sem você Sem carinho e sem amor A minha vida Sei que não vou suportar Não adianta eu sair te procurando Seguindo alguém que não gosta mais de mim Se você parar meus braços não voltar A minha vida Sei que vai chegar ao fim O que eu devia Era ferido primeiro Do que estar chorando de fazer dó Nunca pensei que você fosse embora Mas você foi e eu fiquei chorando só Nunca pensei que você fosse embora Nunca pensei que você fosse embora Nunca pensei que você fosse embora Mas você foi e eu fiquei chorando só Já decidi da minha vida o que faço Pra o meu fracasso Mas seu gosto vou fazer Sem seu amor eu poderei me acabar E a culpada de tudo é você Sem seu amor Sem seu amor eu poderei me acabar E a culpada de tudo é você O que eu devia era ferido primeiro Do que estar chorando de fazer dó Nunca pensei que você fosse embora Nunca pensei que você fosse embora Mas você foi e eu fiquei chorando só Nunca pensei que você fosse embora Mas você foi e eu fiquei chorando só Já decidi da minha vida o que faço Já decidi da minha vida o que faço Pra o meu fracasso Mas seu gosto vou fazer Sem teu amor eu poderei me acabar E a culpada de tudo é você Sem teu amor eu poderei me acabar E a culpada de tudo é você 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 Hoje Triste Amar Curado Um momento em a partida Foi sincero e fiel Mas você foi tão cruel Foi perversa e foi fingida Ao notar que eu te amava Em outros braços entregava Explorando minha vida Nem que eu vou aqui chorar Te prometo não voltar Posso ser Juno por Deus Se um dia é consciência De tortura e sem clemência Pelos grandes erros E de mim Sentir saudades Pra me dar suas saudades E cobrar os prantos meus Pra ferir Seu coração Deixo a ti esta canção Para sempre Meu adeus Hoje Triste Amar Curado Com meu coração Com meu coração magoado Veio dar-te a despedida Vou partir e vou embora Não quero que você chora Um momento em a partida Fui sincero e fiel Mas você foi tão cruel Foi perversa e foi fingida Ao notar que eu te amava Em outros braços entregava Explorando minha vida Nem que eu lembra de chorar Te prometo não voltar Pode ser Juno por Deus Juno por Deus Se um dia fosse Em sentido Altura e sem clemência Pelos grandes erros E de mim Sentir saudades Pra me dar suas saudades E cobrar os prantos meus Pra ferir Seu coração Deixo a ti esta canção Para sempre Meu adeus Com a mesma roupa branca Aquela com que nós casamos E o doutor por mais que ande Fica longe onde moramos E o meu mal não tem remédios Minhas coisas se acabando Com a mesma roupa branca Nosso Senhor Está me chamando Nosso Senhor Está me chamando Nosso Senhor Nosso Senhor Nosso Senhor Tudo ficou em silêncio Quando eu Quando eu a ela disse Lá pro céu Lá pro céu Está me chamando Nosso Senhor Nosso Senhor Nosso Senhor Nosso Senhor Nosso Senhor Nosso Senhor Está nos chamando Quando me conheceste, triste e desirrutido Eu era realmente uma alma vegetal Porque no meu passado, de tantas amarguras Pichuras e baixuras, para nunca mais amar Porém apareceste, tão nega e tão cativa Como se fosse alívio, para mim essa madura E eu nem percebendo que era falsa, nem me digo Errei mais uma vez, e quebrei a minha ajuda Cheguei à conclusão, que as mulheres são iguais Juraste ser sincera, que não me queres mais A tua falsidade, foi mais uma lição Segundo que exemplo, para o meu coração Quando me conheceste, triste e desirrutido Eu era realmente uma alma vegetal Porque no meu passado, de tantas amarguras Pichuras e baixuras, para nunca mais amar Porém apareceste, tão nega e tão cativa Como se fosse alívio, para mim essa madura E eu nem percebendo que era falsa, nem me digo Errei mais uma vez, e quebrei a minha ajuda Cheguei à conclusão, que as mulheres são iguais Juraste ser sincera, que não me queres mais A tua falsidade, foi mais uma lição Segundo que exemplo, para o meu coração Cheguei à conclusão, que as mulheres são iguais Cheguei à conclusão, que as mulheres são iguais Eu fui trabalhar para tratar da minha mulher Ela me enganou e entregou o seu amor O seu amor, amor de qualquer Em shows apresentava, eu cantava, com amor e fé Eu ganhava meu dinheiro e mandava, pra minha mulher Eu me enganou e entregou o seu amor Esta noite Esta noite eu vou pra boemia, eu quero é beber Oh, 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 oh Luciene, Luciene, minha flor Luciene, eu te amo, meu amor Luciene, como vou me caloniar Mentirosa, eu não sei se vou me deslocar Luciene, eu imploro pra você voltar Volte, meu bem, eu poderei até te aceitar Mas perdoar, eu não sei se vou me deslocar É lindo o seu sorriso, tão lindo O teu sonho tem o brilho do ar E o brilho das estrelas é tão bonito O seu olhar, os teus lábios de mel Quero te amar Seu carinho me enlouquece Que loucura Eu te amo, eu te desejo Você, minha deusa Fico doente Quando não a beijo Seu corpo é meu Adoro o seu beijo Vou te levar comigo Na tribo E tudo Te mostrar No clarão da lua cheia Na areia Te jogar Fazer amor contigo Dentro da selva Me dê a mão Vamos sair E procurar um lugar só pra nós dois O mundo há de saber Que o nosso amor Jamais há de morrer Não vi Todos os dias eu estou dormindo de madrugada É que eu fico tentando fazer amor com ela Ela cobre seu corpo inteiro, depois vira pro outro lado Eu agarro o meu travesseiro, me sobe o fogo, eu fico suado Eu agarro o meu travesseiro, me sobe o fogo, eu fico zangado Quando vai amanhecendo ela se levanta Então eu pergunto por que ela não me quis Não responde que eu fico nervoso, vou quebrando o que deixo na frente Eu queria seu amor gostoso, ela não me deu, eu fiquei doente Eu queria seu amor gostoso, ela não me deu, eu fiquei doente Nosso amor não era assim Aconteceu alguma coisa entre nós dois Quando a procuro, ela diz logo pra mim Olha aqui, olha lá, não vem e não tem Deixe pra depois Já pensei em te deixar Mas tenho medo de viver sem seu amor Sem ela que eu posso até me acabar Posso morrer de dor Sem ela que eu posso até me acabar Posso morrer de dor Quando vai amanhecendo ela se levanta Então eu pergunto por que ela não me quis Não responde que eu fico nervoso, vou quebrando o que deixo na frente Eu queria seu amor gostoso, ela não me deu, eu fiquei doente Eu queria seu amor gostoso, ela não me deu, eu fiquei doente Nosso amor não era assim Aconteceu alguma coisa entre nós dois Se eu a procuro, ela diz logo pra mim Não vem e não tem, olha aí Deixe pra depois Já pensei em te deixar Mas tenho medo de viver sem seu amor Sem ela que eu posso até me acabar Posso morrer de dor Sem ela que eu posso até me acabar Segura Posso morrer de dor Sem ela que eu posso até me acabar Segura Posso morrer de dor Sem ela que eu posso até me acabar Segura Nossa briga Nossa briga, nossa intriga É coisinha passageira Ela briga por ciúmes Mas eu levo em brincadeira A noite em nossa cama Tem a conciliação Ela ama, ela me ama Nós morremos de paixão Ela sente, ela adora Ela sente, ela adora E me beija com calor Eu não posso esquecer Ela chora de prazer Quando a gente faz amor Ela grita, ela chora E gêne sem sentir dor Eu não posso esquecer Ela chora de prazer Quando a gente faz amor Nossa briga, nossa intriga É coisinha passageira Ela briga por ciúmes Mas eu levo em brincadeira A noite em nossa cama Tem a conciliação Eu a amo, ela me ama Nós morremos de paixão Nossa briga, nossa intriga É coisinha passageira Ela briga por ciúmes Mas eu levo em brincadeira A noite em nossa cama Tem a conciliação Eu a amo, ela me ama Nós morremos de paixão Ela sente, ela adora Ela sente, ela adora E me beija com calor Eu não posso esquecer Ela chora de prazer Quando a gente faz amor Ela grita, ela chora E gêne sem sentir dor Eu não posso esquecer Ela chora de prazer Quando a gente faz amor Ela sente, ela adora E me beija com calor Eu não posso esquecer Ela chora de prazer Quando a gente faz amor Ela grita, ela chora E gêne sem sentir dor Eu morro de amor longe de ti No escuro da tristeza chorar Eu procuro esquecer Mas não consigo Eu não posso viver sem seu olhar Teus abraços que um dia foram meus E teus beijos que eu vim para recordar Eu procuro esquecer Mas não consigo Eu não posso viver sem seu olhar Lá, 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 lá Eu procuro esquecer Mas não consigo Eu não posso viver sem seu olhar Oh, o look Um abraço do Franquito Lápis para todos os radialistas do Brasil. Um abraço do Franquito Lápis para todos os radialistas do Brasil. Um abraço do Franquito Lápis para todos os radialistas do Brasil. Um abraço do Franquito Lápis para todos os radialistas do Brasil.